E aí? Voltei a correr, como eu falei pra vocês, né? Até por isso diminui os vídeos do canal aí, 4 vídeos por dia Às 11, às 15, às 19, às 23 Acabei de correr 2,5 km E eu tava, tipo, há 2 anos parado, isso é muito pouco Mas é o que o meu corpo aguentou, velho Pô, foi pra caralho já, na minha opinião, porque eu tô morrendo Mas tem um buraco no meu peito, tá ligado? Tem uns turistas japoneses aqui tirando uma porrada de foto, tipo, com as pessoas É estranho, mas enfim Tô no Museu do Ipiranga, gosto pra caralho desse lugar Tem várias histórias aqui, principalmente com mulher Principalmente com meus amigos Oi! Não, eu sei que é pouco pra caralho Mas eu tenho que recuperar o ritmo Tipo, eu tava vendo os treinamentos e tal Pra quem tá voltando, o ideal é o e-mail, quer dizer, Google, né? Fonte Google Mentira, a fonte é o aplicativo da Nike que eu tô usando E falava que, tipo assim, o primeiro exercício tem que ser 1,5 km Eu corri 2,5? Acho que tá bom, né? Não sei Até que eu voltei e reprei o fôlego, mas a perna tá, tipo, queimando, tá ligado? Mas enfim, eu vou parar de gravar, eu vou pra casa, eu vou dirigir agora Até é bom também que eu não canse muito, porque dirigir cansado é uma bosta Mas eu vou pra casa, eu volto Aliás, eu vou pra casa gravar o Drizzy Tinha combinado com o Drizzy e com o Marcos, eu tô atrasado já É isso aí, gente Então eu vejo vocês... Sei lá, não sei mais se tem coisa pra gravar, mas eu vou tentar Então eu vejo vocês em casa Bom, segundo dia de treino Caralho, daquele corte pra esse corte Foram, tipo, dois dias, tá ligado? Eu tô fazendo intercalado, então um dia de treino, um dia de descanso Cara, meu rendimento hoje foi do caralho Eu tô menos cansado e eu corri 4 km Fuck yeah, 4 km Nem eu acredito nisso Mas enfim, não tem coreanos malucos hoje pra atacar a gente Tirar fotos e coisas estranhas Tô indo embora já, pra gravar Eu não sei... Cara, ah é, hoje tem um especial pra gravar Tô com o roteiro na cabeça desde ontem à noite Mas como eu pensei nele de madrugada, não deu pra gravar Acordei hoje cedo, quase gravei antes de vir Porque o roteiro tá aqui, ó, não anotei Mas roteiro, né? Eu digo roteiro, mas assim, um tema, digamos assim Porque às vezes eu esqueço Mas agora eu tô indo pra casa gravar E vamos ver o que vai acontecer Tô aqui novamente, né, no Museu do Ipiranga Eu gosto de treinar nesse lugar Por many motivos Porque além de perto é vazio também E limpo e cheiroso e tem muita natureza Eu preferia ir no Ibirapuera, tá ligado? Mas mó rolê, mó prigas Com a gasolina do preço que tá Só queria sair do preço de uma academia Fazer essas corridas, mas enfim Bom, treino então pra casa Eu realmente não consegui pensar em nada pra colocar Entre o intervalo de um e outro Eu fui numa pizzaria ontem Eu tinha um monte de coisa pra fazer Mas não encaixava, tá ligado? Ó, o sol tá daquele lado A qualidade de vídeo deve ficar lá, se ficar tirada no sol, certo? Eu vendo assim, eu falo uma delícia Eu preciso ter um sol no meu quarto, assim É que ia ficar mais quente do que tá Mas foda-se A iluminação é linda É incrível Enfim Então, treino pra casa E segundo dia de treino Se eu não achar nada pra colocar no meio Vai ser um terceiro vídeo de treino Aí vai ser tipo, diário de treino Legal Fica bom pra quem quiser começar a praticar uma atividade Eu particularmente gosto muito de correr Eu tô bem feliz correndo É da hora que me dá ânimo pro dia, sabe? Hoje eu acordei sete e meia E mano, quando você não tem muita motivação pra acordar cedo? Tipo, você não acorda cedo, tá ligado? Mas isso tá me motivando Então eu acordo cedo É muito difícil sair da cama Mas quando eu chego aqui eu animo Depois que eu corro Eu fico elétrico E os vídeos que eu fiz Depois daquele dia que eu corri Foram do caralho, assim Tipo, mais animado, sabe? Então, espero que eu consiga manter essa rotina Olha que iluminação foda Fica até bonito nessa luz É um bicho que bota em mim, viado Caralho Enfim Bom, terem embora então E eu vejo vocês no próximo corte Só Deus sabe onde é que eu vou estar Talvez aqui de novo Não sei Vamos ver Então, ó E aí, mano Gente, nós depois daquele Depois de começar correndo, né? E todo animado E sol E bike Não sei o que Sou eu começando um vídeo na cama, velho Porque assim, ó Eu acordei mó cedo Hoje Acho que o dia que vocês estão vendo esse vídeo Inclusive E aí Eu fui Eu ia gravar a Lina dos Campeões Eu ia gravar ontem Nosso servidor tava offline Eu acordei hoje Falei Vou gravar hoje, tá ligado? E aí, tipo Eu acordei mó cedo, pá Porra Aí os servidores tão offline De novo O que acontece? De madrugada tava funcionando Aí tem um youtuber Quando ele entra no bagulho Quando ele entra no servidor Ele derruba o servidor, mano Aí o bagulho tá louco Não tá dando pra entrar no servidor Tá ligado? Aí caiu de madrugada Agora era três da manhã E agora fodeu Porque o mano lá Que arruma o servidor Tem um vector, né? O vector cuida do servidor Mas ele não tem como fazer algumas coisas Precisa da empresa lá e tal Que cuida E aí é meio bosta Porque, tipo Agora é sábado, tá ligado? Quem vai arrumar o bagulho? Enfim Não sei como é que vai ser a Lina dos Campeões Esse final de semana Eu vou tentar gravar assim que der E... Tem um monte de coisa pra gravar Não, na verdade não Na verdade, porque eu queria agora Por que eu deitei de novo? Porque tá muito cedo E eu queria gravar GTA Mas como tá muito cedo Não vai ter patifaria pra gravar Não tem a galera dos mitos Aí, tipo Como é que eu vou gravar o bagulho sozinho? Tá ligado? Tem muito o que fazer, né? Até essas coisas o negócio é... É improvisar, sei lá Qual que é a parada, né? Eu tenho que saber assim Tem horários que são bons Pra gravar jogos no multiplayer E tem horários que são bons Pra gravar jogos sozinho Esse é um horário bom pra gravar algo sozinho Mas o que que eu vou jogar sozinho? Aí eu vim pensar Daí quando eu preciso raciocinar Aí eu largo, né? Eu tava no computador Nossa, talvez eu tava até ligado ali Olha, tá tudo ligado Na luz tá ligado E aí pra eu gravar Aí eu falei Pô, tá que eu vou gravar, né, mano? Eu não sei como eu vou gravar Essa é a real Aí eu falei Ah, eu vou deitar Pensar um pouco na vida Na vida não, né? Eu não queria gravar Tomar coragem Terminar esses vlogs O que acontece? Eu já gravei dois vlogs Dois daily vlogs lá correndo Mas não gravei mais nada E aliás Hoje eu tô sentindo os 4km, né? Eu tô correndo um dia assim E no outro eu descanso Um dia eu corro Um dia eu descanso Que é bom Principalmente nesse começo Eu tenho que deixar o meu corpo Se adaptar bem Não prejudico também O meu trampo no canal, né? Pô, hoje eu tô sentindo, moleque Caralho Tá doendo a porra toda aqui, viado Tá foda Eu vou tomar coragem aqui Levantar e gravar alguma coisa Sem go-player Eu tô com vontade de jogar Playg Eu tô com vontade de jogar Playg Link, mas eu vou perder Aí eu tô meio puto Tipo assim Que eu vou perder, tá ligado? Aí é uma bosta Porque eu quero jogar o cenário Peste Negra Peste Negra é muito difícil Eu não consigo pensar Numa estratégia diferente Pra ganhar aquela porra E aí se eu for jogar Eu vou me fuder Eu não quero me fuder Entendeu? Mas eu tava pensando aqui Raciocinando numa estratégia Num bagulho Talvez funcione Talvez não Não sei Bom, vamos tomar coragem Levantar E vamos tentar gravar alguma coisa É isso aí, mano Então eu espero que tenham gostado Desse Daily Vlog Se você gostou Se você quer mais Daily Vlog Pro meu processo da corrida Né? Essa mudança de vida Eu acho que eu trago daqui Sei lá, tipo umas duas semanas Sabe? Alguma coisa assim Aí você não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Fiquem de olho no Twitter Que hoje eu devo gravar Mais um vídeo daquele do GTA Fazendo perguntas Porque o feedback foi muito foda Então Me sigam no Twitter Tá o link aí na descrição E lembrando Hoje tem mais promoções Na nuvem E hoje Se não me engano É a promoção do pack do Lego Mano Tá sensacional E eu preciso comprar o meu Porque só dura hoje Enquanto durou os stocks Então eu vou comprar rápido É um pack Tipo com todos os jogos do Lego Por 8 reais É um negócio assim Mano, muito barato E é muito foda Tem o Marvel Tem um Lego Mano, tem todos os Legos E Lego é animal Pra jogar de multiplayer Jogar com a namorada Tá ligado É irado, mano Lego é bom Então o link tá aí no top da descrição O link da nuvem Tá? O da nuvem E o do meu Twitter Que foram as duas coisas Que eu falei nesse vídeo E é isso aí Eu espero que tenham gostado Se sim, avalie Muito obrigado Um beijo Na bunda de todos vocês Bom dia Nesse sábado da preguiça Já é sábado Sábado de carnaval Eu não assisti o desfile ontem Mas eu vi agora ali No sede de notícia Que teve briga Atropelamento Aí eu falei Porra, eu devia ter assistido Deve ter sido legal Mas enfim É isso aí pessoal Um beijo Fui Tchau